Nossa, que vento gelado Meu Deus Uma panorâmica pra vocês Minha mão tá congelando Porque eu esqueci minha luva Minha mão tá congelando Minha mão tá congelando Vou deixar linkado nesse vídeo Aqui na lateral esquerda Tem uma entrada, tá vendo? Essa entrada Com o ticket você não pega aquela fila imensa Lá na pirâmide Do outro lado direito ali também tem outra entrada Então aqui é vantagem você vir Por esse lado do Louvre Porque você não pega Aquela fila imensa lá na frente da pirâmide Tem gente que não sabe Que tem essas duas entradas laterais Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só dá pra ver a luz, né? Dá pra ver, cara, gente. Nossa, tá um frio. Dezembro, dezembro e dezembro. Tô chovendo, dezembro. Tô bem, dezembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês lembram ano passado, ano passado não, 2019, eu vim aqui de dia, hoje eu vim à noite. Olha que legal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.